Acomode-se aí. Quero que você fique confortável. Agora, Arlequina, seja legal, ok? Esses são seus colegas de quarto agora. Ok? Ora, ora, ora! Quem fez isso com você? Ah, temos algumas testemunhas... Ou devo dizer, suspeitos. Mas primeiro, preciso procurar pistas. Ahm... Bingo! Um feixo de pelos alaranjados? Ele deve ter pegado isso durante a briga. Agora, preciso descobrir a quem isso pertence. Ahm... Tonalidade errada. Aham! Está faltando uma bola no seu chapéu. Tenho muitas perguntas pra você. Você matou o catnap? Diga a verdade. Não! Então por que isso estava na mão dele? Quê? Oh! Ups! Foi o que eu pensei. Encontrei o culpado. Ahm... Não é o que você está pensando. O quê? Ou estávamos só brincando. Aqui, gatinho, gatinho! Não! Quer escovar os pelos? Não! Bem, você não conseguirá resistir a isso. Consigo sim. Oh! Tenho mais brinquedos pra você. Oh! Isso parece interessante. E aí, ele puxou. Assim como um gato. É meu! Ei! Pare com isso. Mas eu quero brincar! Solta! Solta você! Ai, tão fofo! Au! E é isso. Ah! Se você acha que vai me convencer... Acertou! Amni, você não é culpada. Ahm... Ahm... O que é isso? Ah! Outra pista. Um botão vermelho enorme. Só conheço uma pessoa que possuiria uma coisa dessas. Ragata! Oh! O que foi? O que? Você! Esse botão é seu? Onde você conseguiu isso? Com o seu amigo, Catnap. Oh! Obrigada. Eu queria mesmo pegar de volta. Conte-me mais. Olá! Catnap! Você pode me ajudar? Aí! E tá tudo bem? Oh! Ai, sente-se! Obrigada. Ei! Aqui! Onde você está? O que aconteceu? Oh! Aí está você. Ai! Algo errado com o meu olho. Ele está inchado. Deite-se. Ahn? Apenas algumas gotas aliviarão o inchaço. Era tão grande que quase me afoguei. Tudo bem. Como você se sente? Quantos dedos tem aqui? Vamos lá. Você consegue. Ahn... Onze? Minha nossa! Você vai precisar de cirurgia. Ainda bem que eu tenho um botão sobressalente do meu casaco. Ahn... Sério? Pronta! Agora fique quieta. Ah! Estou vendo! Isso é ótimo! Vou guardar este botão comigo. Oh! Obrigada, Catnap. De nada! Ahn... Isso é verdade? Tá bom. Você não é mais suspeita. De volta está casero. Ai, ai. Pensei mesmo que seria ela. Mas ela também não tem culpa. Hum... O que estou deixando passar? Isso é um dente? Essa é uma prova contundente. Se eu soubesse a quem isso pertence. Parece um dente de vampiro. Mas não temos nenhum Drácula aqui. Ei! Eu estava procurando o monstro errado. Você não vai se safar. Sim. O que você tem a ver com isso? Essa é uma investigação oficial. Então, todo cuidado com o que diz. Um homem está morto e você está rindo? Pare com isso! Então, pare de ser um palhaço. Pare com isso! Isso é tudo que você tem? Não é bem assim. Ai, pequenos humanos tolos. Está brincando comigo? Tudo bem. Você me forçou a fazer isso. Oh, um patinho. Comece a falar ou eu vou usar isso no patinho. Tá, eu falo. O que aconteceu? Então, ele estava chorando. Ei, o que aconteceu? Eu não tenho uma fantasia para a festa de Halloween. Está brincando? Não, é verdade. Relaxa, eu vou te ajudar. Todo mundo vai ser vampiro. Então, que tal fazermos de você a vítima? Ah, tudo o que você precisa de algumas gotas de sangue falso no seu pescoço. Só isso? Precisa ficar realista, não é mesmo? Não, 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 não. Ah, a sensação foi boa. Temos mesmo que fazer isso. Prontinho. Prontinho. Ah, não foi tão ruim assim. Agora, use isso. Ah, ótimo. Faz sentido. Você está seguro agora, patinho. Ótimo, não tenho mais opções. Vamos colocá-lo de volta na prateleira. Não acredito que ele seja inocente. Será que vou conseguir desvendar esse caso? Hã? Como não percebi isso? É o que eles usam no centro de emoções. O que significa... A ansiedade estava com o catnap. Talvez ela possa me mostrar o que aconteceu. Tudo bem. Fale comigo. Oh, eu estou encancada. Acalme-se. Ok. Ah, não tenho tempo para isso. Você pode ligar essa coisa. Preciso saber o que aconteceu com o catnap. Certo. Mas está faltando uma parte. Você está falando disso? Sim, é isso aí. Tudo bem, espere um pouco. Ai, vire para a parede. Oh, desculpe. Caramba, estou bem encrencada. Ah, o que está acontecendo aqui? Ah, você ainda não sabe? É dia de prova. E se eu falhar? E se eu falhar? Oh, relaxe. Apenas respire. Inspire. Eu tenho a solução. Eu tenho a solução. Vamos tirar essa prova da sua mente. É só fazer exercícios de respiração. Está pronto. Vem logo. Ah, tenho certeza de que vai funcionar. Experimente. Experimente. Você precisa fazer assim com as mãos para que funcione. Ó. Faça isso comigo. Inspire. Expire. Eu deveria fazer isso de novo. Ele dormiu? Ei. Já acabou? Você não perdeu muita coisa. Bem, você não vai ganhar nenhum festival de cinema tão cedo. Assim como eu com essa investigação. Vamos te colocar de volta na prateleira. Mais uma suspeita inocente. O que eu vou fazer? Ah, o que eu vou fazer? Poderia ser a arma do crime? Nenhum atleta desrespeitaria um taco de beisebol como esse. Mas sei exatamente quem faria isso. A Arlequina. Já está ficando tarde. Então é bom que você tenha algumas respostas para mim. Acredito que tenha algo seu. Oh, você encontrou meu bastão. Aham. Então você confessa. Sim, eu estava procurando por ele. Como assim? Aham. Achou que seria mais esperta do que eu, não é? Você vai pegar 10 a 15 anos de prisão pelo assassinato de catnap. Escuta aqui, eu não fiz isso. Eu fui à casa do catnap para pedir ajuda. Acorde. Oh, o que está acontecendo? Tô horrorosa. Não, querida, não está não. O Coringa não vai pensar assim. Ah, isso não será um problema. Quê? Eca. Ele fez o quê? Isso não faz o menor sentido. É verdade. E aplicou em todo o meu rosto. É melhor que isso funcione. Droga. E assim será. Eu espero, não é? Puxa, tão pegajoso. Funcionou. Mas estou tão simples. Não, espere. Legal, mas você ainda é culpada. Mas você diz? Vou te ajudar, garota. A maquiagem resolverá todos os seus problemas. Atchim! Uau, fiquei linda. Obrigada, catnap. Ei, você esqueceu seu taco. Vou guardá-lo aqui por enquanto. Ai, ai. E é isso. Pode me libertar agora? Ai, achei que finalmente tinha conseguido. Pode ir, você está livre. Valeu. Ok, de volta para a prateleira. É possível que o assassino não tenha deixado nenhum rastro. Talvez eu esteja lidando com um profissional aqui. E certamente não é a Arlequina. Desculpe, amigo. Não posso lhe fazer justiça. Terei que encerrar este caso. Adeus. Catnap. O que acabou de acontecer? Por que tem fita policial por toda parte? Poxa, estou perdendo o controle dos meus visitantes. Parece que um detetive passou por aqui desta vez. O que será que tem aqui dentro? Assassino do catnap? O que isso quer dizer? Bem, eles investigaram. Beleza. O que aconteceu aqui? É muito assustador que alguém tenha me atacado. E não é um deles. Quem poderia ser? Eu posso verificar as câmeras. Com certeza tem alguma filmagem. Ah, aqui está. É um homem invisível. Quem poderia fazer uma coisa dessas? Espere, deixe-me ver isso de novo. Ah, você! Estou muito feliz. Esse é o melhor dia da minha vida. Tenho novidades. Uau! Ah, eu vou ser pai? Uau, você está enorme! Mas... Mas... Vamos sair daqui! Vem, vamos por aqui! Pra onde estamos indo? Ah, o que é isso? Ah, eu vou dar uma olhada. Ah, tá vendo isso? Uau, que luz bonita! Ei, espera um pouco! Uau! Uau! Onde estamos? Uau, uma casa! Nem pense nisso. Olá, sejam bem-vindos. Quer comprar? Sim, negócio fechado. Isso é nojento. Sai pra lá, aranha. É perfeita. Entregue o dinheiro. Espero que isso seja o suficiente. Bem que minha mãe avisou. Uau, veja só isso! É um pesadelo. Ai, nossa primeira casa. Quê? Uau, é tudo que eu sempre quis. Ela tá falando sério? Foi um prazer fazer negócios com você. Ok, isso foi estranho. Vamos mesmo morar aqui. Preciso fazer uma reforma. Ah, já sei o que fazer. Hum, ai, credo. Isso deve ser trabalho de uma grande aranha. Ah, olá, passarinho. Ah, vamos fingir que isso nunca aconteceu. Ufa, há muito o que fazer. Espere, o que é isso? A cauda dele caiu na tinta. Isso me deu uma ideia. Não se mexa. Ah, minha cauda! Sua cauda é um ótimo pincel. Isso faz cócegas. Acho que já tá bom. Uau, finalmente acabou. Você está bem? Sim. Eca, uma bola de pelo. Oh, espere um pouco. Ai. Ai, vamos lá. O que você tem comido? Isso é perfeito. Vamos grampear no telhado. Isso dará um toque de glamour à casa. Ah, o que você está fazendo agora? Ah, estou com sono. Ei, pare com isso. Opa, foi mal. Precisamos terminar logo. Não foi tão difícil. Uau, bom trabalho. Em que você está pisando? Me dá isso. Uau! Ah? Ah, minha cabeça! Ai, qual é o seu plano, hein? Sim, isso é perfeito. Ah, já sei. Isso vai ser gatástico. Ei, pare com isso. Cuidado. Muito melhor. O que está acontecendo aí, querida? Que coisa nojenta. Não pode ser. Uau, uma obra-prima. Ah, vamos colocar isso na casa. Não era pra ter caído, né? Não fui eu. O que vamos fazer? Hum... Ah, espera. Já estou me arrependendo disso. É super grudenta. Vamos tentar de novo. Eu sabia que ia funcionar. Vamos entrar. Credo, isso foi um erro. Aranhas! Ai, nós já temos pets. Ai, que fofo. Ficou maluco? Ah! 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 Você vai acordar a aranha. Não é tão ruim. Ah, é delicioso. Chega! Fora! Ah! Ah, você me faz rir. Ah! Veja o que eu tenho. Uau, me dá! Funciona sempre. Agora posso limpar este cômodo. Não acredito que estou fazendo isso. Mas tem que ser feito. Uau! Linha vermelha! Acho que consegui fazer tudo. Ainda falta muita coisa. Ah! Ah! Posso ir comer, ratinho? Ufa! Isso foi difícil. Agora vou acrescentar luzes. Isso deixará mais aconchegante. Já está mais bonito. O quê? Ah! 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 Tocante! Esse é o cara que eu amo. Onde eu estava mesmo? É tão macio. Vou acrescentar almofadas. Não posso esquecer disso. Ah! Ai! Essa foi grande. Uh! Ah! Ele me deixa feliz. Esse é um bom lugar pra isso. Oh, querido! Ah! Estão indo! Uau! Você fez tudo isso? Uau! Veja só! Você se saiu muito bem. Me dá um abraço. Ah! 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 O bebê está chegando. Ah! Apenas relaxe. Ah! Ah! Eu sei. Ah! Coloque isso aqui, ó. Ah! Eu vou dar uma olhada. Ah! Isso é normal? Ah! Não entendo nada disso. O que eu vou fazer? Ah! Ah! Deixe-me pensar. Ah! Deixe-me pensar. Faça alguma coisa! Ah! Ah! Está brincando comigo? Ah! Ah! O que foi isso? Ah! Ah! Já sei! Aqui, gatinho! 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 Você está brincando, né? Tem certeza disso? Ah! Sim, sim, sim! Aqui, gatinho! Consegui alguma coisa. Ah! Querida, veja! Ah! Tem meus bigodes! Ah! É lindo! Ah! O que está acontecendo? Ah! O que você fez? Olha a parede! Ah! Vou ter que consertar isso. Tem uma coisa certa. Interessante. Vou enrolar um barbante em um cano. Preciso me concentrar. Você está se saindo muito bem. Preciso de mais uma coisa. Por que está olhando pra mim? Ei! Isso serve. Vou colocar em cima. Agora preciso pintar. Ei! Meu drink! Estou criativo hoje. Está ficando bom, hein? Preciso de um pouco de brilho. Isso faz cócegas. Ah! Achim! Agora vamos aos toques finais. O primeiro brinquedo do nosso gatinho. Gatinho! Ah! Ah! Ele gostou! É tão adorável! Não há nada melhor do que isso, não é? Ah! É uma tempestade! Estou com medo! Eu volto já! Uau! Está uma loucura aqui fora! Uau! Eu vou ficar aqui dentro, tá? Me segure! Espera! O gatinho! Precisamos mantê-lo aquecido! Espere um pouco! Tive uma ideia! Preciso da minha meia. Não se preocupe, está limpa. Preciso fazer alguns ajustes. É sério isso? Ah! Entendi! Aqui, use essa mini lua! É o acessório perfeito! Vamos experimentar! Vamos experimentar! Kobe? Veja isso! Ai, que fofura! Nosso bichano vai ficar bem protegido! Veja, a tempestade está parando! Ah! Que alívio! Hã? Uma bola de barbante! É minha! Você vem comigo! Ei, querida! Cadê o gatinho? Ah não! Cadê? Ele sumiu! Isso é ruim! Gatinho! Onde você está? Não há sinal dele! Espere! Uma pista! Você precisa ver isso! Hã? Ah! Nossa! A praia está cheia de coisas para fazer! Além disso, o oceano tem uma surpresa para você! Pelo menos você tirou isso do seu sistema! Por que não o enchemos de refrigerante? Uau! Essa praia não para de dar presentes! Que aspirador de pó bonitinho! E também funciona como detector de metais! Quase encontramos todos os nossos amigos! É claro, não há nada melhor do que a abordagem direta! A POMNI sabe da importância de manter os amigos por perto! Aqui está uma coisinha para ajudar a descer! Com a POMNI, todo dia é dia de piscina! Ei, o que é isso? Um unicórnio! É aí que eles estavam se escondendo! Uau! Ela vai ser mamãe! Por que não olhamos mais de perto? Olhe só para todos os bebês unicórnios! Por que não preparamos suas fraldas? O que é isso? O que é isso? Uau! Uma bola misteriosa! Bem, esse não é um rosto felino familiar! Alguém precisa de uma dica sobre o próximo! Mas a festa não está completa sem o Jax! Lembre-se! A verdadeira beleza é a interior! E esses três são os mais lindos! Cada um é mais legal que o outro! É claro que nada é melhor do que juntar todos eles! Ah, estamos nos divertindo muito! Não está ventando hoje! Vamos dar um jeito nisso! Uau! Um cérebro! Como será que ele chegou aqui? Mas ainda podemos nos divertir com isso! Vamos ver o que tem na cabeça dele! Uh, slime! Entre outras coisas! Alguém precisa limpar seu lobo frontal! Nada que nossa lavadora de roupas não resolva! Basta jogar fora toda a água usada! Agora todos os seus amigos estão prontos para curtir! E você não é ninguém sem um corpo para viver! É impressão minha ou esses refris estão muito secos! Parece que uma dessas coisas não é como as outras! Refrigerante de verdade! É disso que precisamos! Adicione um pouco de cola e agite! Em breve teremos slime caseiro! Despeje! E a diversão pode começar! O ideal para ajudar nossos amigos a relaxar e descontrair! Bem, não dá para ficar mais relaxado do que isso! O slime realmente nos une! Está com pulgas? Bem, eu posso ajudar! Uma boca de silicone! Ela precisa de uma limpeza! Vamos começar com um simples enxágue! Agora é hora de realmente entrar em ação! Uma escovação rápida! E é hora de outro enxágue! Estamos quase terminando a limpeza! Agora podemos começar a decorar! Faça bico! É hora do batom! Uma transformação em um piscar de olhos! Caixa de areia! Uau! É um oásis de patinhos! E o mais importante é que temos um novo slime! Esmague em um grande círculo! Agora vamos dar uma nova cara às coisas! Não se esqueça do rímel! Ou do corretivo! Lembre-se, o corretivo precisa corrigir! É hora de usar blush! E vamos repensar a cor do batom! Mas colocar o rosto é apenas metade da diversão! Espere até você tentar tirá-lo! Um dia de praia fica melhor com uma lagosta! Ele está sempre dando uma mãozinha! Vejam! Todos estão aqui! Oh! Eles nunca foram tão próximos! Afinal de contas, eles sempre fazem tudo juntos! Mesmo compartilhando o efeito cascata ocasional! Sério, esses caras nunca querem se separar! Em breve, eles nunca mais precisarão se separar! Vamos usar nosso utensílio de fazer macarrão! Agora eles estão juntos mesmo quando estiverem separados! O que mais o Sr. Lagosta tem para nós? Uau! Uma cabeça de unicórnio! E vamos nos divertir! Agora vamos cortar ao longo das cores! Fique dentro das linhas! É claro que um pouco de criatividade não faz mal! Uau! Essa cabeça é muito divertida! Espere até encontrarmos o resto do corpo! Cuidado! Isso é muito refrigerante! Esperamos que esse tesouro valha a pena! Pelo menos é a prova d'água! Uh! Uma espuma floral! Que tal cobrir com purpurina? Como um livro de colorir! Mas com glitter! Mas com glitter! Alguém quer uma ou duas colheres? Agora vamos raspar um pouco da lateral! É claro que nada supera os cantinhos! Pobre Pomni! Ela está toda molhada! O Cat Nap vai dormir bem esta noite! Tanta areia! Tantos tesouros! Precisa de uma mãozinha? Bem, parece que você conseguiu! O que mais tem aqui? Uh! Um pé! Ele tem cinco dedos! Mas ainda precisa de uma pedicure! Lembre-se de massagear suavemente! Pensando bem! Esmagar as coisas é muito divertido!